Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. O que você traz para nós hoje do seu caderno? Olha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contribuições. Você sabe que eu adoro esse lance de tentar criar estruturas para que todo mundo possa contribuir com a empresa. Que, às vezes, a pessoa está infeliz no trabalho e tem pouco a ver com retorno financeiro, tem muito mais a ver com impacto, com contribuição. E, claro, quando a gente tem uma empresa e cada um tem a sua coisa a fazer, é difícil todo mundo ter visibilidade de tudo o que acontece. É, inclusive, impossível. Acaba atrapalhando a produtividade. Mas, por outro lado, às vezes, o seu desenvolvedor pode ter ideias incríveis de marketing. Então, esse lance de colocar alguém dentro de uma caixa e falar, você programa, e você não contribui para mais nada, eu acabo achando uma grande perda. E muitos dos maiores talentos de pessoas eu descobri fora do que é seu trabalho original. Engraçado isso. Então, eu queria fazer as pessoas pensarem se nos seus trabalhos, se você for funcionário, quero saber se você consegue fazer isso, e se você for dono, se você cria essas estruturas, para que todo mundo da empresa possa contribuir com ideias. O que é necessário para ver este ambiente? Tem mil maneiras de fazer. Tem de coisas super simples, até coisas mais envolvidas, mas, poxa, uma caixinha de sugestões, na qual todo mundo pode colocar sugestões, um documento online, na qual todo mundo pode colocar ideias, ou uma reunião de brainstorming, na qual todo mundo sabe o que está acontecendo e pode dar opiniões. E, claro, você não vai conseguir acatar a opinião de todo mundo, não dá, mas, às vezes, de lá, às vezes, da pessoa mais improvável, sai uma opinião incrível. Às vezes, do cara que desenvolve o seu site, sai uma opinião incrível sobre vendas. Às vezes, do pessoal de vendas, sai uma ideia incrível de funcionalidade para o site. Então, eu acho que é muito legal ter essa colaboração, essa contribuição entre setores. Gere oportunidades para as pessoas pensarem, criarem e compartilharem o seu conhecimento. Escute-as também. E saiba, deixe elas saberem que estão sendo escutadas. Tá certo, Bel. Muito obrigado. Até mais. Até mais. E você está nos acompanhando? Pode mandar sua experiência também para caderninho da bel, arroba cbn.com.br.